Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Eu esperei você Durante quatro dias Veio pra perceber Sem você eu morreria Minha vida sem você Não é que eu faço não Todo dia no trabalho Aguentar o meu patrão Na segunda eu dormi Na terça enrolei Na quarta eu fingi Fingi que trabalhei Na quinta eu não fui Disse que tava doente E hoje finalmente Você voltou Vem em mim Sexta-feira sua linda Até que enfim A semana terminou Vem em mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz Por quê? Por quê? Fim de semana começou Oh, 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 oh Oooh, oh, 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 oh Kem de semana começou Oh, 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 ooh, oh,aciones, oh, 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 bom. Na segunda eu dormi, na terça enrolei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Na quinta eu não fui, disse que tava doente Mas hoje finalmente, você voltou bem em mim Sexta-feira, sua linda, até que enfim A semana terminou, tem em mim Sexta-feira, sua linda, eu tô feliz porque Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou